Bem, boa tarde malta, hoje é dia 22, quarta-feira. Vim aqui mais uma vez engodar na barragem do costume. Queria ir para outro sítio, mas está bastante vento esta semana. E a outra barragem que eu queria ir é uma barragem muito ventosa. E estou com medo de não conseguir piscar. Vamos lá então preparar a engodagem. Desta vez já tenho o spod, já vou conseguir engodar mais longe. Uma engodagem vai ser esta. Então vamos lá. 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 Bem, boa tarde Malta. Hoje é dia 23. Hoje é quinta feira. Vim aqui fazer outra vez uma engodagem. Amanhã sexta feira venho outra vez. E depois um sábado devemos então pescar. Bem, então tenho aqui o trigo. Depois vou também experimentar a meter umas ervilhas. Vou meter milho. Vou meter aqui os bolhos cortes e triturados. Vou meter aqui este engodo. Fica assim. E agora é só meter no spod. E vamos então engodar ali a zona. Vamos lá. Bem, malta. Hoje é sexta feira. Vim aqui fazer outra vez a engodagem. Hoje vou engodar com mais quantidade. Porque amanhã é o dia que vamos pescar. Vamos lá então engodar. Hoje na engodagem eu vou também colocar trigo e milho partido. E já tenho aqui os bolhos. Os bolhos. As ervilhas. O milho. E trigo. Depois vou ver mais quantidade. Taos, tá. Takao está aqui dentro. Takao seduc Unfortunately some pane de suas caixas. Tem um limiteなく e não estiver. E espécie, takao da negra. E Сам doeste eu uso para o brilho. Tem uma força precária. Em um時候 colocar um ambiente isto. Comprirávamos ali para passar o preço realmente. Tira um e doeste weiß cabeças. Justo trás, der praia a região do céu. Amém. Bem, bom dia malta. Neste momento são 5h39. Já chegámos aqui à barragem. Agora eu tenho que dar aqui o local onde vamos buscar. Então vamos perder pouco tempo e vamos lá. Vamos lá. 3 4 5 5 6 Vamos tirar agora o clipe. Clipe tirado. Um toque na cara do vida. Mas já. Acho que está lá ainda. Está lá ainda. Ainda está lá. Está. Está fisgado. Temos um peixe. É um peixe pequeno. É uma carpa pequena. Uma carpa pequena. 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 Pronto. Peixe? Mais um peixe pequeno. Está lá ainda. Está cá ainda. Está lá. Está lá o peixe. É um peixe pequeno. Não está a fazer força? Será que ela largou? Não. Vem aí. Mas é muito pequeno. Outra carpa pequena. Onde é que anda o peixe maior? Cá está. Mais uma carpa pequenina. O pano sol está lá. Onde é que andam os peixes maiores? Bem malta. Neste momento são quatro minutos para as oito. Vou agora fazer um pequeno almoço. Fazer uns ovos mexidos em um café. Dá aqui. Vai. Vai. Um pequeno almoço. Um pequeno almoço. Um pequeno almoço. Tronto. Um pequeno almoço. Um pequeno almoço. Mais uma, vai chamar a tua avó, vai chamar a tua avó, lá foi ela. Vamos com um peixe, parece ser uma boa carpa até, esta é uma carpa maior, sozinho, esta já é carpa para aquilo, anda para cá, esta carpa é boa, é uma boa carpa, esta já é uma boa carpa, para aqui, para aqui, para ai não, já foi para as ervas, para ai não, tem um bom peixe até, esta já é para cá, ui está naquelas ervas também já, já está naquelas ervas todas, será que se desvavou, uma boa carpa, ui ui, é um peixe já para aquilo, e agora, eu não tenho o sexto, aguenta ai, aguenta ai, aguenta ai, cá está, cá está, cá está ela, tem que ser assim, aqui, não deve estar cá, é uma boa carpa até, até já é carpa para um quilo, vamos então soltá-lo, Tchau, tchau. Vou apanhar a área, descansar aqui um bocadinho, e vamos lá soltá-lo, eles querem ir embora, vai lá, vai que embora já, lá vem ela, vamos tirar outra. Quem está preso debaixo da erva? Vou tirar o fundo do bolso, não sei que fundura é isso. Onde é que isto está preso? Não perdem a carpa, é uma boa carpa. Tem uma carpa a fazer essa merda aqui alguma vez? Até a carpa veio para cá, trazer para aqui. É uma carpa para 2kg não. Eu tenho aqui a balança, mas é carpa para 2kg. Até a carpa veio andando para cá. A sorte é que ela sem leonas está boa. É uma boa carpa já. Eu também não pensei que ela estava aqui presa. E deu um toque e ainda vi que ela era. Pensei de ser a outra com uma carpa pequena. Mas tem a rede aonde. Apesar. Cuidado aí com a cana. Mas tem a rede aqui. Não veis a criação. Elas agora devem estar também na criação. Apesar. 965. Por menos a rede. Dá um e meio. Dá um e meio. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é um saco. É. Apesar. Ia comprar mas estava esgotado lá na loja. E aí está presa aí. E aí. Como é que esta carpa fez isto? Metê-la água na água. Eu disse um 900 aqui. Um 900. Aí. Para pesar a água o cesto. Faz umas 500 gramas este cesto. Apesar dessa boia. 400 gramas. Tem um e 600. Quilo e 600. Mais ou menos. Só mesmo gorda. Olha lá peixe. Vamos buscar agora a avó. A avó é que é agora. Está fazendo força. Mas estava dando toques. A avó é que está. Fó Onyx. Como é que isto fica neste Boilish? Como é que isto fica no Boilish? Como é que isto fica no Boilish? Como é que é possível aquilo comer o Boilish? O Boilish é maior que a boca dele? Ela deve ter visto foi o Boilish e mordeu o anzol. Enganou-se. É outra daquelas. Não é não. Ou é? Está a fazer má força esta. Eu não vou o fio. Um peixe. Está cá um peixe. Está ascapçada. Olha ali. É maior. Está ali a reja. Estas ervas do que caralho. É para aí de um quilo. Para aí de um quilo. Esse coisa é que eu comprei este grande mais. Olha. Se eu prender aí o caralho. Os aldeias voltam. Mais uma daqui. Olha. Já se foi embora. Não esquece de por nada. Para o molho. Vou juntar aqui. A cebola. A picada. Vou adicionar também aqui um alho. Tô. L bölha. Du. 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 Temos uma boa carpa, uma boa carpa, temos uma boa carpa, acho que está a vir para cá, Temos uma boa carpa aqui, por que elas insistem em ir para as ervas? Isso é derva! Não tenho que olhar nesta cana, vinha aquecer, vinha aquecer, vinha aquecer, Tendo que eu passava para aquele lado, vou pelo carpinho, estou indo para tirar daqui, Não consigo, agora aqui, com o camaroeira, anda para cá, anda para cá, anda! Não estou preciso, cá está, mais uma, vamos agora desinfectá-la, só uma olhada aqui, o sol está muito quente, Vamos agora desinfectá-la aqui em baixo, onde ficou o anzal, Pronto, está desinfectando, Aqui está, nossa carpa, um quilo, por aí, por aí um quilo, Vamos ver se apanhamos uma maior, ainda até o final da tarde, espera, 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 Calma, 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 vai já, vai já, está com a vontade de tirar, vai lá, Vamos ver se apanhamos uma maior, ainda até o final da tarde, bora lá! Agora é esta que teve algum arranque, mas não está lá nada a chuva, Afinal está, acho que não é uma carpa muito grande, Uma carpa pequena, Esta é uma carpa pequena, Acá está ela, vou soltá-la, Iiiiih, dá-me banho! Estamos com o peixe, Ou não, estamos com o peixe, Estamos, estamos, estamos com o peixe! Parece ser um peixe pequeno, Parece ser um peixe pequeno, Está a vir para cá, Acho que está a vir para cá, Está a vir para cá, Uma carpa, Não está a fazer força, Agora é que se lembrou de fazer força, Agora é que se lembrou de fazer força, Não é muito grande, Isto até que é pequenino, Isto até que é pequenino, Aqui até é pequenino, Esta aqui até é pequenina, esta carpa, Agora estou com as duas canas, com banhos, Não é uma carpa muito grande, Não é uma carpa muito grande, Olha como é que ela encheu esta aqui, Não é muito grande, Esta nem chega a um quilo, A carpa nem chega a um quilo, A carpa nem chega a um quilo, Vou desinfetar aqui onde furou, Está desinfetado, Devemos então soltá-lo, Esta aqui é pequenina, Vamos lá, Vamos lá, Vai, Vou te assaltar aqui, Já foi, Não se quer esperou, Com um peixe, Uma carpa, Não se quer, A carpa, esta caja, Eu estou com certeza que não vejo nada agora... não vai conseguir ver... é uma carpa para um quilo é uma boa luta esta carpa a enrascagem calhou nestas ervas aqui do fundo para este lado, anda para aqui calma já esta cansado já esta já esta já esta já esta mais uma para aquilo olha a cor desta carpa já esta na cor dela já esta aqui tem umas manchas na cabeça carpa para aquilo mais ou menos não sei se esta para ver mas tem aqui umas manchas na cabeça não sei se esta já esta cá esta vamos então solta-la vamos então solta-la por aqui por ai agora para para um quilo espera compreste que lá vamo 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 Legenda Adriana Zanotto